E eu não tô pra dar, papo pra esse moleque, pipete, mó cresce, acho que sabe qual a chave pro rap, bando de pé de breque, não sei se nas track, Cudei aí o caralho, sou otário, cresceram na era do Snapchat, snapback, back Aí meu mano, bagulho é doida, rima, jatinata, vai vendo o Doug rimando, aqui é vira-lata, Eu tô ligado que seu vulgo aqui é maquinata, só que meu verso é assassino no estilo de estagnata, Aí, cê tá entendendo, pega essa visão, que o Doug rima agora pesado aqui tranquilão, Que o bagulho é doido, eu rimo nesse instante, porra, tudo novo, que que tá fazendo aqui no tanque? Aê, bagulho é doido, e olha só, vai vendo o mano, tá ligado, não importa se não é B.O. Cê tá ligado, irmão, aqui é alma pura, se eu fosse na B.O. vai ser pra você, senso de ferrura, Ninguém tá foda, vai tá de sacanagem, cê tá ligado, que o Doug rimando aqui, que é mó viagem, Olha o bigotinho, deixa eu te falar, faz um favor, meu mano, para de bom que tá preado, Porra, tá sem batalhagem, vai vendo agora o Doug rimando aqui no meu trabalho, Aí, cê tá ligado, pô, eu quero ver que você vai falar, mas o Doug é bem mais insano. Boa noite, boa noite pra gerar aí, rapaziada. Boa noite pra gerar, boa noite pra gerar. Salve, salve pra um quilo. É doido, no abre. Aí, ó. Aí, ó. Chefe é o mais feio de São Gonçalo. Aí, é do bumbumado, meu mano, tá ligado, a rima é franca. É porque eu te ganho, eu não pagou de rap ou do samba. Aí cê entende essa levada, sinceramente, né parceiro? Não te competir com o magnata, você falou de ataque e terrorista. Chegou aqui parceiro, aqui na tua rima. Sabe por que, meu mano, a intenção é a que vale? Meu ataque é mais foda, mano, eu sou de um babilado. Aí o freestyle ficou foda, tu é indecente. Só pego o mic, mano, prova que é incompetente. Falou de capivara, procuridade na parada. Bagulho é sério, mano, essa é a parada. Parceiro, a rima que se foi. Aqui é capivara e você tá fazendo seu spray de goi. Aí, meu mano, cê tá ligado, trocadinho. Eu faço meu freestyle, perdoa, rindo, rindo. Aí, meu mano, tá ligado, o verso que eu faço é ruindo. Por isso eu falo, parceiro, tu não é bom no improviso. Suave. Suave. Eu avistei o meu esquerro na tua boca. Eu vou fazendo o meu freestyle, mano. Sabe o que eu nem tô à toa? Bagulho é sério, não procedeu. Se vim trazer o que rima aqui, mano, o que é que tu vai fazer? Aí, meu mano, não sei quem entendeu. Bagulho é sério, sabe que o rap não faleceu. Bagulho é sério, mano, tu é fraude. Eu vou te matar aqui agora e, mano, nem vai ter terceiro round. Aí, você não fez um ataque bom. Seu freestyle é que tu só não gosta gold, mano, nada bom. Aí, o freestyle ficou de outro nível. Você veio rimar aqui agora, provoca inadmissível. É inadmissível o seu talento. Não mostra que não tem qual argumento, mano, e nem conhecimento. Por isso que eu te mato no tormento. E essa rima que tu faz, mano, é só coisa de momento. É só coisa de momento. A minha vida toda. Você tá ligado com freestyle e tá à toa. Meu Deus, eu faço o verso improvisado. Uma coisa que eu falo na tua cara agora, mano. Vai ver, mano, tá ligado, eu faço aqui no tom. É nada bom, na moral, você é divo. Seu som já dá mais medo que gosta gold, isso tá vivo. Mas na moral, você tá ligado. Eu vou fazendo agora, eu não vejo o volado aqui no improvisado. Olha o tamanho desse grande tranquilão. Vou bater cabeça ladrão e sem querer que vou ao chão. Aí, você tá ligado, irmão. Vai vendo, eu vou fazendo no freestyle e saber que isso é tranquilão. É rosa, babilada, você nunca tá em cheia. Você é feio assim, meu amor, faz cosplay de torre gêmea. Pra ser atingido por dois avião. Vai vendo, eu vou fazendo no freestyle e pesado aqui, trampolão. Aí, meu mano, olha só. Eu vou fazendo essa parada do Doug e agora você na B.O. Meu mano, olha só que no palmate, no heavy matter. Minha rima é tipo uma bomba nuclear em Nagasaki. Você tá ligado, irmão? Só que você é divo. Ainda por cima, sua cara fez esse mesmo que tá com material radioativo. Mais uma batalha, fala você, heró. Eu falo, eu falo. Fala aqui, rapaziada, ó. A minha esquerda, Doug sem graça, sacanagem. A minha esquerda, Doug. A minha direita, Magnata. Mão pro alto, muito barulho, Magnata. Mão pro alto, barulho para quem gostou mais da rima do Doug. Mão pro alto, junto com o barulho, para Doug. Mão pro alto, barulho para Magnata. Doug classificado para a próxima fase.